Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga, são 13 horas e 29 minutos em Manaus, estamos iniciando o nosso programa Cidade Urgente pela Band Amazonas e desde já agradecendo a você pela sua audiência, já agradecendo a você que vai participar através dos nossos telefones, agradecendo a você que todos os dias nos prestigia e confia no trabalho que é realizado pela equipe do nosso programa. Que todos os dias está nas ruas, que todo dia está nas comunidades, está verificando os problemas que acontecem, anunciando aqui no programa e buscando uma solução para esses problemas. E é agora o que a gente vai fazer, chuva causou transtornos aos moradores da rua 15 no bairro do Manoa, os detalhes a gente confere aqui na tela. A forte chuva que caiu na última quarta-feira causou transtornos em vários pontos de Manaus. Um exemplo disso foi aqui na rua 15 com a 3 no bairro Manoa, Zona Norte. Ao chegarmos ao local, nos deparamos com esta cena. O morador juntando os tijolos do muro que ele nem bem terminou de construir e já viu o resultado do próprio esforço ir por água abaixo. Emocionado, Benayon simplesmente pede que as autoridades competentes façam alguma coisa por eles. O que a gente quer, a nossa vontade é que mude, que alguém chegue e faça alguma coisa, entendeu? Essa é a nossa vontade. A dona Ceci já não aguenta mais tanto sofrimento com esta situação e faz um apelo. Nós vim pedindo uma tubulação, um esgoto aqui para ajeitar essa parte aqui, porque eu sou a primeira moradora que pega a porrada da água, entendeu? Eu sou a primeira moradora que pega a porrada da água da chuva e a gente liga para a defesa civil, liga para todas as pessoas para vir. Vim era, ajeitaram aquela rua ali, se esqueceram de nós aqui. E como chove, como começa a desabar tudo, é que a gente está ligando para as pessoas para vir. A dona Aldélia também é uma das moradoras que se sente prejudicada toda vez que chove. Aqui eu aguento tudo, é cachorro podre, é gato, tudo eu saio juntando para jogar no lixo, que eu não aguento mais. Sempre eles vêm ajeitar, eles ajeitam e não ajeitam nada. Continua do mesmo jeito. A minha casa cheia de criança, como agora eu chego agora, que eu trabalho com fruta, cheguei agora cansada, né? Cheguei aqui, o muro tudo desabado, a minha casa foi para o fundo. Mas além dos transtornos causados pela chuva, a equipe do programa também registrou outras situações, como lixo entupindo os esgotos e até caramujos africanos, colocando em risco a saúde da população. Bem, está aí a equipe do nosso programa esteve presente no local para ver a situação dos moradores do bairro Aido Manoa. E é por isso que eu falo, por isso que é importante a sua participação. Quando você liga para o nosso programa, quando você pede a presença da equipe, a equipe vai até o local para verificar o que está acontecendo. E aí, eu quero reforçar o apelo, em nome dos moradores que estão passando por essa situação. São pessoas extremamente humildes, são pessoas muito necessitadas, que lutam dia após dia para garantir o seu sustento, que lutam dia após dia para ter melhores condições de vida. E isso é o que todo mundo quer, viver com dignidade, é o que todo mundo quer, poder criar os seus filhos, manter a sua família de forma digna. E nós estamos aí reforçando o apelo, em nome desses moradores. Nós estamos recebendo aqui, dos amigos da Defesa Civil, uma comunicação, porque nós, quando fazemos a nossa reportagem, nós entramos em contato também com os órgãos competentes. E nós temos aqui a resposta da assessoria de imprensa, que fala o seguinte, não encontramos registro de ocorrência neste endereço, mas já encaminhei a situação, que foi repassada para a Central 199, e uma equipe será enviada ao local para verificar o problema. Portanto, nós estamos aqui fazendo o apelo, reforçando o apelo, já entramos em contato, mostramos as imagens ainda há pouco, estamos aqui reforçando o apelo para que a Defesa Civil do município, para que a Defesa Civil do Estado vá até o local, verifique a situação desses moradores, e dê toda a assistência necessária para essas pessoas que aí moram, que aí vivem. Eu sempre falo que uma pessoa, ela, por mais equivocada que esteja, em às vezes ocupar área de risco, em às vezes ocupar áreas de garapé, não vai ali porque quer, vai ali por extrema necessidade. E é um dever do poder público, seja de que esfera for, dar assistência a essas famílias. Primeiro, não permitir que isso aconteça. E segundo, dar as condições necessárias para que a família possa viver com dignidade. A gente vê aí que é um local de difícil acesso, um local insalubre para se viver, um local que qualquer outro temporal mais intenso vai trazer problemas novamente, precisa de um serviço de infraestrutura reforçado, e a gente espera que esse serviço seja feito. Nós estaremos aqui, sempre falando, em nome da população, e cobrando as medidas necessárias para que a população possa viver com dignidade. Olha, amanhã é quarta-feira, não é isso? Quarta-feira é amanhã? Amanhã é quarta-feira, amanhã é dia do meu destino vai mudar. Você não pode perder mais uma história bonita, mais uma história emocionante que nós estaremos contando para você. Mais um anjo da guarda que aparece na vida de uma pessoa e que vai poder realizar o sonho dessa pessoa. Se você não escreveu ainda para o quadro Meu Destino Vai Mudar, escreva para o programa Cidade Urgente. Deixe aqui a sua carta na Avenida André Araújo, bem em frente à Suzã, ao lado da Nice Veículos, e conte a sua história de vida, conte o que você está vivendo, conte o seu desejo, conte o seu sonho, e aí quem sabe uma alma bondosa, um anjo da guarda vai aparecer na sua vida. Você pode participar também por e-mail, mandando para o Cidade Urgente, am.gmail.com. Vai ser um prazer muito grande, uma honra muito grande contar a sua história aqui no Cidade Urgente. As pessoas estão participando também, mandando mensagens aí, através do nosso WhatsApp, perguntando se podem participar do quadro Meu Destino Vai Mudar, através do WhatsApp. Do WhatsApp não dá, tá? Porque a gente precisa conhecer a sua história, a gente precisa saber de dados importantes, né, onde você mora, o ponto de referência. Então você participa ou por carta, escrevendo para o quadro Meu Destino Vai Mudar, ou através do e-mail, é você que vai escolher. Ou o modo tradicional, contando um pouco da sua vida, ou você participando através do e-mail, cidadeurgenteam.gmail.com. Ok? Combinado? Oh, por que que é de Caprio? Hoje, o comentário aqui na TV é que você estava ontem com um cara estranho, um cara que parecia que estava usando uma bata, estava com um negócio na cabeça. Esse é o nome dele. Esse é o nome dele. Que traduzindo quer dizer o quê? João. Traduzindo, João. João, bem-vindo. E o que esse árabe está fazendo aqui? Vou já lhe contar, mas amanhã é o dia de quê? Meu destino vai mudar. Porra, Alvoro, faz o meu destino, vai mudar para o Flamengo. Faz isso, Alvoro, vamos jogar com o Vasco amanhã. Não me fale uma coisa dessa, que eu ia pedir a mesma coisa de você. Quem sabe tudo muda o destino, amanhã a gente ganha desse Vasco. Será que a gente consegue? Hã? Será que a gente consegue amanhã? Se Deus quiser, Alvoro. Do jeito que está. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Está bom. Está horrível. Mas me conta esse negócio aí. Olha, Alvoro Capelo. A situação aqui está difícil, não está fácil para ninguém. Está ruim, está difícil mesmo. O negócio está perigo, rigor, rigor. Tem gente desempregada. Tem gente que não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro. Aí um empresário, amigo meu árabe, o Halaknabdu, descobriu que aqui no Amazonas, a mão de obra da Constituição Civil estava muito boa, muito barata. Aí ele rasgou de lá para cá. Chegou aqui, Alvoro, pegou logo todos os meus primos que estavam desempregados. Pelo amor de Deus. Imagina-se. E marcou o quê? O que é que é aprontar? E marcou todos os aqui da cabocada que vem lá do Jutinô, Jutinô, Jutinvel, Parintis, de Santarém, de Óbidos, embarcou dentro do aviãozão e rasgaram no rumo do Iraque. Foram para lá, Alvoro, quando atravessaram o oceano, daquele salabanco e tal, que a boca nunca tinha andado de avião. Aí, e bote, voo, 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 voo. Quando atravessaram o oceano, aí começou a dar problema no avião. Dar problema no avião e começou a bater, começou a bater, começou a bater. Aí o piloto falou lá e disse, olha, rapaz, estamos com problema aqui, estamos com problema no avião. Estamos com problema no avião. Aí o outro disse, o que foi que houve? O que foi que houve? Aí o cara disse, aí o outro traduziu, ele está dizendo que nós já estamos chegando, nós já estamos chegando, esse balanceado aí é que nós já estamos chegando. Aí demorou o cavalo, chegou lá e ó, ele acabou de dizer que nós já estamos em cima da obra. E aí, rapaz, o avião desceu, Álvaro, de barriga no deserto. Aí abriram a porta e saiu primeiro a areia para um lado, areia para o outro. Aí desceu um, desceu o outro, desceu, foi descer tudinho aí. Eles olharam, um olhou para frente, areia, outro olhou para o lado, areia, outro olhou para trás, areia. E o outro disse, mano, quando chegar o cimento, nós estamos lascados. Aí o bicho vai pegar, mano. Aí o bicho vai pegar. E quando descer o seixo? Quando chegar o cimento e o seixo, manozinho, vamos pegar o primeiro motor e voltar. Vai ser complicado, mano, vai ser complicado. Olha aqui, olha, que legal de receber isso aqui. Cara, só um pouquinho, deixa eu sentir o cheiro aqui, sentir o cheiro. Parece cheiro de chá. De jabá, né? Isso daqui. Não é jabá. Olha que letra bonita, ó. Gabriel Altino, nove anos de idade. Certo. A imagem dele diz que tá que nem a do Lula no Congresso, assim, desgastada, né? É. Mas ele é um bom menino, rapaz. Ele diz que ele tá meio desgastado lá na escola. Ah, é? É, dá uma força pra ele pra estudar, né, rapaz? Beleza, dá certo. Negócio assim, incrível. Só esse? Só esse aqui. Não, o outro, o Ademirto José, que pediu pra me dizer que ele tá num restaurante, lá no lado da Polícia Federal, é o restaurante do José. Ele tá lá e disse, pede isso aí. Dá um alô pro José aqui, que eu tô comendo aqui, eu tô liso. Dá um alô lá pra ele, lá no programa do Álvaro. Por favor, sua cadeira. Por favor. Mensagem. Álvaro, a gente vai ter essa aqui rapidinho. Caboclo mesmo, caboclo, ô Álvaro, caboclo, não sei não, caboclo é igual minhoca. Saiu da terra, morre, né? Tu não quer deixar essa pra amanhã, não? Não, vou logo te contar essa agora. Por quê? Por causa do tempo, que nós temos muito tempo. Caboclo veio do interior pra passar a Páscoa aqui em Manaus. E tu sabe que caboclo, quando veio do interior, veio o pai, veio a mãe, veio o filho, veio todo mundo. Trouxe uma galinha. Você levar uma galinha, nunca fui na cidade, vou contar pra outras galinhas o que aconteceu aqui e tal. Mas quando chegaram na cidade, eles foram naqueles becos, estavam passando, estavam compactando a rua, sabe? Estavam compactando a rua pra soltar a galinha. Galinha meio tonta na desviagem. Pá, 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 pá. Foi pro meio da rua. Álvaro, na hora que ela atravessou, passou rolo, compressou em cima dela. Pelo amor de Deus. A galinha ficou chatinha. Aí só deu tempo dela balançar a asa dela. Isso aqui é que é galo. Isso aqui é galo. Não é aquela mulherada lá do interior, não. Te falei que era pra deixar pra amanhã. Te falei que era pra deixar pra amanhã. Te falei que era pra deixar pra amanhã. Viu? Look me. Look me. Look me. Look me. Pra você que tá me olhando, me espiando e me vendo. Ele esqueceu o que ele ia falar. Eu tô me lembrando da galinha. Essa foi péssima da galinha. Você que tá me olhando, me vendo e me espiando. Diz o velho deitado que dinheiro não traz felicidade. E se dinheiro não traz felicidade, então, meu amigo, me deia tudo o que você tem aí e seja feliz. Olha, cuidado com as notícias que tu me dá lendo, viu? Cuidado. Pegar a cadeira, velho. Cuidado com as notícias que tu me dá lendo, viu? Escute. Pegar a cadeira. Pega o beco. Deixa eu pegar a cadeira. Pega o beco. E agora a gente vai mostrar que polícia prende jovens envolvidos em roubo de carros aqui na cidade de Manaus. A gente confere aqui na tela do Cidade Urgente. A delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, DRFV, por meio do delegado Pélicres do Nascimento, apresentou na manhã de hoje, no prédio da Delegacia Geral, um trio que roubava vários carros em nossa cidade. No último dois meses, eles chegaram a furtar 10 veículos. Trata-se de Gabriel Silveira Miranda, de 21 anos, Matheus Magalhães Soares, de 18 anos, e José Ferreira Dias, de 27 anos, conhecido como Acriano. No dia 16 de março, o juiz estava visitando uma amiga no bairro do Parque 10, juntamente com seu pai, quando foi abordado inicialmente pelo...